O Saber Direito desta semana é sobre empresa individual de responsabilidade limitada. Apresenta a introdução e natureza jurídica, formação da EIRELI, responsabilidade e desconsideração da personalidade jurídica, dissolução da EIRELI e falência e recuperação judicial. A professora é a mestra em Direito, Juliana Palu. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Saber Direito Aula. O meu nome é Juliana Ortiz Vinichiello Palu e nesta semana nós estamos trabalhando a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Nas nossas aulas anteriores, nós estudamos algumas especificidades iniciais da EIRELI. Nós vimos a sua forma de constituição, nós vimos qual foi a lei que trouxe a EIRELI ao nosso ordenamento jurídico, nós vimos qual era o requisito para a constituição do ato constitutivo da EIRELI. Especificamente, na aula anterior, nós estudamos sobre a titularidade da EIRELI. Nós vimos, portanto, que a EIRELI pode ser instituída, que a EIRELI pode ser criada por uma pessoa, seja essa pessoa física ou pessoa jurídica. Nós vimos que o titular da EIRELI pode ser uma pessoa natural. Nós vimos que o titular da EIRELI pode ser uma pessoa jurídica, quando a sua constituição, ela é da forma derivada, ou seja, há a transformação de um ente que já é existente em EIRELI. Nós vimos também que o titular da EIRELI, ele pode contratar um administrador para ajudá-lo no gerenciamento da sua empresa individual de responsabilidade limitada. O administrador da EIRELI, ele pode ser uma pessoa, ou a administração da EIRELI pode estar constituída em várias pessoas. Isso depende exclusivamente da vontade do titular da EIRELI. Nós vimos que o administrador da EIRELI pode ser constituído tanto no documento inicial da criação da EIRELI, que é o seu ato constitutivo ou por documentação apartada. Nós também vimos que a EIRELI, para que ela desenvolva a sua atividade, para que ela foi criada, ela precisa ser identificada. E assim como nós, pessoas naturais, a EIRELI precisa ser identificada através do nome que lhe é dado. Este nome é o nome empresarial, que fica a escolha do titular da EIRELI. O titular da EIRELI, quando ele decide identificá-la através da atribuição do nome empresarial, ele pode fazer sobre duas formas. Ou ele atribui à EIRELI o nome empresarial da espécie firma, ou ele atribui à EIRELI o nome empresarial da espécie denominação. Lembrando que essa escolha sempre é facultativa ao titular da EIRELI. Nós vimos também como peculiaridade, como particularidade específica da EIRELI, que sempre ao final do nome empresarial há necessidade de se constar a expressão EIRELI. Porque é justamente essa expressão que diferencia aquele titular de um empresário individual. Porque é essa expressão que traz aí o limite da responsabilidade assumida pelo titular naquele negócio jurídico que ele está instituindo. Nós vimos também que a EIRELI, quando constituída, ela deve ser formada com um capital mínimo já integralizado. E que esse capital mínimo, ele deve perfazer o total de 100 vezes o valor do salário mínimo vigente no nosso país, à época da Constituição da EIRELI. Nós vimos que o capital social da EIRELI nunca pode ser inferior a 100 vezes o valor do salário mínimo, mas ele pode ser superior a esse limite. Significa que o legislador, ao instituir a possibilidade da criação da EIRELI, destinou um patrimônio mínimo a ser observado no momento da sua criação. Nós vimos que a responsabilidade da EIRELI, ela é diferente da responsabilidade pessoal do instituidor da EIRELI. Por quê? Porque uma vez, ao receber a personalização, ao receber o registro do ato constitutivo, a EIRELI então, ela recebe vida própria e ela então é constituída neste momento de autonomia patrimonial. e a sua responsabilidade perante as obrigações constituídas, perante as obrigações contratadas, é ilimitada, diferente da responsabilidade do titular da EIRELI, que uma vez integralizado o capital social, ele não tem que responder por nenhuma mais obrigação. É lógico que ele fica excluído de responsabilização quando ele age de maneira diligente, ou seja, quando ele conduz a atividade empresarial trazida pela EIRELI de forma diligente, de forma correta, de forma lícita e, portanto, não exerce nenhum tipo de abuso. Ele, portanto, não exerce nenhum tipo de ilicitude com relação ao desenvolvimento do exercício da atividade da EIRELI. E olha só, é justamente aqui que nós iniciamos o conteúdo específico desta nossa aula. Nós temos que ao titular da EIRELI são atribuídas direitos e atribuídas obrigações. O titular da EIRELI, por ser o seu dono, por ser aquela pessoa que idealizou aquela empresa individual de responsabilidade limitada, ele tem o direito de gerir aquela EIRELI da forma com que ele bem entender, desde que lógico, dentro da legalidade. Assim como ele recebe o direito de exercer a EIRELI da forma com que ele achar melhor, ele deve sempre ter em mente que ele é responsável pela direção da EIRELI. Ou seja, caso ele não atue de acordo com o que determina a legalidade, ele pode vir a ser responsabilizado pelos seus atos. A ideia de responsabilidade do titular da EIRELI partiu da responsabilidade que é atribuída ao sócio da sociedade limitada. Veja bem, a EIRELI, quando instituída, ela veio trazendo em seu corpo dispositivo, trazendo em seu regramento regras específicas de sociedade limitada que são aproveitadas para a EIRELI. E uma dessas regras que a gente pode aproveitar para a EIRELI são justamente as regras que trazem a regulamentação com relação à responsabilidade do seu titular. O grande atrativo de se instituir uma sociedade empresária de responsabilidade limitada é que o sócio, ele tem autonomia patrimonial. Significa que uma vez integralizado o capital social, ele não responderá com seus bens pessoais pelas obrigações assumidas pela empresa. Mas olha só, isso é quando ele atua de forma diligente. O patrimônio da sociedade empresária, ele é constituído para garantir segurança jurídica ao credor que está contratando com a empresa. E se ele tem um patrimônio próprio, que tem esse papel de dar garantia ao credor, o sócio não precisa se responsabilizar por nada que ocorra dentro da legalidade. É certo também que essa responsabilidade que é atribuída de forma limitada para o sócio, ela é conferida no momento em que a sociedade adquire a autonomia patrimonial, no momento do seu registro do ato constitutivo. Olha só, então este é o grande atributo de uma sociedade limitada. E este grande atributo foi atribuído também à empresa individual de responsabilidade limitada. O dono da IRELE só vai responder pelas obrigações contraídas se ele não agir em conformidade com a lei. E mais, depois de esgotadas todas as tentativas de satisfação das obrigações do credor pelo próprio patrimônio da IRELE. Significa, então, que o titular da IRELE, ele tem resguardado para si o seu patrimônio pessoal. E esse patrimônio pessoal só será utilizado para reparação de qualquer eventual dano quando o patrimônio da IRELE for completamente exaurido ou quando o titular da IRELE atuar de forma negligente, quando ele não agir de forma lícita, quando ele, portanto, agir de forma contrária ao que determina a lei. A responsabilidade do titular da IRELE, ela está atrelada ao valor do capital que ele integralizou na formação da IRELE. Significa que quando ele instituiu a empresa individual de responsabilidade limitada, ele destinou parcela do seu patrimônio para a constituição da IRELE. E é justamente essa parcela destinada para a constituição da IRELE que traz o regramento com relação à limitação da responsabilidade do titular da IRELE. E mais uma vez, uma vez integralizado o capital social da IRELE, o titular, ele não tem responsabilidade acima do valor que ele pagou, do valor que ele integralizou. Justamente por ser englobada a IRELE o regramento com relação à limitação patrimonial da sociedade limitada, é que nós temos aqui o aproveitamento do artigo 1024. O artigo 1024 do Código Civil, ele é claro ao dizer que o patrimônio pessoal do sócio só pode responder pelas obrigações contraídas pela sociedade após a busca da satisfação dessas obrigações no patrimônio próprio da sociedade. Então, nós temos que o patrimônio pessoal do titular da IRELE só passa a responder pelas obrigações contraídas por ela a partir do momento que o patrimônio próprio da IRELE não é mais capaz de satisfazer as obrigações dos credores. Olha só! Só que essa limitação patrimonial, ela fica um pouco relativizada. Relativizada ao quê? Relativizada à conduta do titular da IRELE. Se ele, no exercício da sua atividade, agir de forma contrária àquilo que institui o ato constitutivo, agir de forma abusiva, ele poderá responder de forma ilimitada. Ou seja, a regra da regulamentação patrimonial, ela cai por terra. E com isso, ele passa a responder com os seus bens pessoais. E quais são as hipóteses que o titular da IRELE começa a responder com os seus bens pessoais pelas obrigações contraídas no exercício da atividade da IRELE? Muito bem! Nós encontramos essas regras com relação à autonomia patrimonial que foi retirada do titular da IRELE lá no regamento específico da sociedade limitada. O titular da IRELE responde quando ele desempenha as suas funções de forma contrária àquilo que é previsto por lei. E mais, se ele for um titular que exerce a função de administrador da IRELE, ele terá as regras com relação às suas responsabilidades trazidas pelo artigo 1016 do Código Civil. O artigo 1016 do Código Civil traz que a responsabilidade do administrador e também, então, a responsabilidade do titular que exerce a função do administrador deve ser responsabilidade solidária. E o que é a responsabilidade solidária? Responder solidariamente significa responder em conjunto com alguém. Significa, então, que o administrador ou o titular investido da função da administração da IRELE responderá pelas obrigações contraídas em conjunto com a própria IRELE, desde que o seu ato seja incorrido de culpa. E parece que agora nós temos uma pergunta. O titular ou gerente podem ser responsabilizados pelos danos que a IRELE causar? Pode sim. O titular ou gerente, o titular ou o administrador e ainda o titular investido da função de administração da IRELE pode sim ser responsabilizado pelos danos que a IRELE vira a causar, desde que incorra em culpa no acontecimento desses danos. Então, nós temos aí exposto o regramento do artigo 1016 do Código Civil. Caso o titular da IRELE não esteja investido da função de administrador, ele terá a sua responsabilidade limitada ao valor do capital social. Significa, então, que ele tem mais essa garantia caso ele não seja o administrador da IRELE. Então, nós temos que, se o titular exercer função de administração, ele irá responder por eventual dano criado, eventual dano causado com o seu patrimônio e de forma solidária à IRELE. Lógico, desde que esse dano tenha incorrido por culpa específica dele. Mas, se o titular da IRELE não estiver investido da administração, ele não for também, além de titular, o administrador, ele tem a sua responsabilidade limitada ao valor do capital social que ele instituiu para se formar a IRELE. E agora, visto a responsabilidade do titular da IRELE, instituído ele ou não do poder de administração, nós começamos a ver qual é a responsabilidade específica do administrador da IRELE. Olha só, o regramento da IRELE nos permite a contratação de uma pessoa para administrá-la sem que esta pessoa tenha ligação específica com a IRELE. Significa dizer que o titular da IRELE, ele pode contratar uma pessoa estranha à atividade desenvolvida pela IRELE para que esta pessoa venha a administrá-la. E olha só, o administrador da IRELE, ele responde pelas obrigações contraídas no desenvolvimento da atividade se essa obrigação trouxe um prejuízo ao credor e esse prejuízo foi originado de um ato próprio seu que foi de sua culpa exclusiva. Então, o administrador da IRELE, que não é o sócio, responde pelos atos da IRELE desde que este ato da IRELE tenha causado prejuízo a alguém e que este prejuízo tenha ocorrido por culpa sua, por culpa da sua administração. Então, regramento do artigo 1016. O que a gente não pode confundir é justamente a regra do 1016, porque ela é aplicada em duas hipóteses diferentes. É a mesma regra aplicada para a responsabilidade do sócio que exerce a função de administrador e é a mesma regra de responsabilidade aplicada àquela pessoa estranha à relação trazida na IRELE que exerce apenas o papel de administrador. Então, olha só, quando o titular está desenvolvendo a função de administrador, ele vai sim ser responsabilizado por um ato que venha a trazer um prejuízo a alguém desde que ele tenha culpa. Se ele não for administrador, ele não vai, a princípio, responder. E o artigo 1016 traz esse mesmo regramento para aquela pessoa que é contratada pelo titular especificamente para desenvolver o papel de administração da IRELE. Então, responde por culpa o administrador. Melhor dizendo, seja ele apenas administrador, pessoa estranha ao titular da IRELE, ou seja ele o próprio titular da IRELE. E olha só, o artigo 47 do Código Civil nos traz ainda um novo regramento com relação ao administrador da IRELE. O artigo 47 traz uma regra específica com relação à responsabilidade do administrador não titular da IRELE. Ele nos diz especificamente que os atos do administrador são vinculados à pessoa jurídica. Significa então que a pessoa jurídica responde sempre em conjunto pelos atos praticados pelo seu administrador. Olha só, eu só não tenho a responsabilidade do administrador se no decorrer da sua gerência ele agiu de forma diligente. Mas se ele agiu de forma contrária ao que dita o bom regramento da IRELE, ele sempre vai responder. E mais, além de responder por culpa nos atos por ele praticado, a IRELE responde com ele de forma solidária. Significa então que a pessoa jurídica sempre vai ser responsável pelo ato praticado pelo seu administrador. No regramento do artigo 1016, nós temos a responsabilidade solidária do administrador com a IRELE. E já no regramento do artigo 47, nós temos a responsabilidade otorgada à IRELE pelos atos praticados pelo seu administrador. Parece ao princípio que são espécies de responsabilidades iguais, mas não são. O artigo 47 do Código Civil, ele traz a ideia de que a pessoa jurídica sempre vai ser responsável pelo ato praticado pelo administrador. Pode ocorrer do ato praticado pelo administrador trazer um prejuízo ao credor, mas que não seja por culpa dele. Então, pelo regramento do artigo 47 do Código Civil, nós temos que o responsável por esse ato, que não foi por culpa do administrador, é a pessoa jurídica. Então, a gente não pode confundir. O regramento com a responsabilidade advinda de culpa está lá no 1016. E o regramento pela responsabilidade onde não há culpa está lá no artigo 47 do Código Civil. Outro regramento importante com relação à responsabilidade do administrador da IRELE, está lá inserido no artigo 1017 do Código Civil. O artigo 1017 do Código Civil nos diz que o administrador da IRELE não pode agir ao seu bel prazer. Ele sempre terá que agir em conformidade com aquilo que foi direcionado pelo titular da IRELE. E esse direcionamento com relação ao exercício da administração da IRELE é conferido ao administrador no ato da sua contratação. E que, lembrando, pode ser feito tanto no ato constitutivo da IRELE quanto em documentação apartada. Então, pessoal, nós temos que o administrador, para que ele não seja responsabilizado por nenhum dano que ele possa vir a causar, ele sempre deve ser diligente. E caso ele haja de forma contrária àquilo que determinou o titular da IRELE, ele sim deverá reparar o dano que ele causou. E aqui no 1017, essa reparação ao dano independe de culpa. O que eu preciso no 1017 é justamente a desobediência às regras impostas pelo titular da IRELE. Então, nós temos as regras específicas com relação à responsabilização do administrador, quando o administrador da IRELE pratica o ato de forma contrária àquilo que foi determinado por escrito pelo titular da IRELE, ele é o único exclusivo que tem o dever de reparar o dano. Ele tem, então, que indenizar a pessoa pelo dano que ele causou. Este regramento, ele não foi criado especificamente para a IRELE. Ele foi trazido da sociedade limitada. Ele foi aproveitado da sociedade limitada. E, por assim dizendo, responde o administrador da IRELE pelo prejuízo que ele causar quando ele praticar qualquer ato que não esteja em conformidade com aquilo que foi determinado por escrito pelo titular da IRELE. Senados, então, os apontamentos com relação ao titular administrador, com relação ao administrador da IRELE, nós temos uma dúvida com relação à responsabilidade específica do titular da IRELE. Olha só, a IRELE pode se responsabilizar por um ato causado pelo seu titular? Nós temos consagrados na nossa legislação e na nossa jurisprudência que não é permitido a penhora de cotas dentro da IRELE. Até mesmo porque nós não temos cotas por conta da unicidade do capital. O que nós temos é a execução dos lucros aferidos pelo titular da IRELE. Significa, então, que o credor pode, sim, requerer a execução judicial dos lucros do titular da IRELE, caso ele pretenda a satisfação de uma dívida particular do titular da IRELE. E agora, nós temos uma próxima pergunta. Sim, a IRELE, ela pode ser, sim, responsabilizada por dano ambiental. Aliás, a IRELE, ela pode ser responsabilizada por qualquer espécie de dano que ela trazer. Ela pode ser responsabilizada por qualquer tipo de prejuízo, inclusive se este prejuízo for de natureza ambiental. Olha só, nós trabalhamos até agora as espécies de responsabilidades que são trazidas para o titular, para o titular quando ele exerce a função de administrador e para o administrador da IRELE. O que nós precisamos trabalhar um pouquinho é a desconsideração da personalidade jurídica da IRELE. Assunto esse que está intimamente ligado com a responsabilidade que é atribuída ao titular da IRELE. Olha só, falamos no começo da nossa aula que o titular da IRELE, a princípio, ele não responde pelas obrigações contraídas pela empresa individual de responsabilidade limitada. Nós tivemos aí exposto a ideia de que só há a responsabilização do titular quando ele age de forma contrária ao que determina o ato constitutivo da IRELE e ao que determina as regras do bom direito. Significa dizer que a responsabilidade do titular da IRELE será aferida a ele quando ele agir de forma abusiva. E é justamente aí que nós temos a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica à IRELE. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela foi trazida ao nosso ordenamento jurídico através de um caso que aconteceu lá nos Estados Unidos em que nós tínhamos aí o abuso praticado pelo sócio dentro da sua companhia. E foi aí, num primeiro momento, que se criou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Hoje, instituída lá no Código Civil, no artigo 50. Olha só. O artigo 50 do Código Civil diz que a personalidade jurídica da empresa, ela pode ser desconsiderada toda vez que incorrer a prática de um ato lesivo, a prática de um ato abusivo no desenvolvimento da atividade empresarial. Então, como que isso acontece? Quando é que ocorre a desconsideração da personalidade jurídica? Olha só. Ocorre a desconsideração da personalidade jurídica sempre que o seu titular, sempre que o titular da IRELE, haja em conformidade com o que dita o artigo 50. Ou seja, quando ele exerce, no desenvolvimento da atividade empresarial, práticas ilícitas, práticas abusivas. Nós temos duas teorias que tentam disciplinar a desconsideração da personalidade jurídica. Nós temos, portanto, a teoria maior e a teoria menor da desconsideração da responsabilidade jurídica. Pela teoria menor, nós temos que qualquer ato trazido pelo titular da IRELE e que traga um prejuízo, que traga um inadimplemento, já é o suficiente para que seja aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Agora, pela teoria maior da responsabilidade, a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, nós temos que não basta a simples prática de um ato que traga prejuízo. Eu preciso necessariamente que este ato seja abusivo. Eu preciso necessariamente a contrariedade ao que prevê o ato constitutivo da IRELE. Nós temos, então, que pela teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, eu preciso necessariamente que o ato praticado pelo titular da IRELE seja adotado de abusividade e também de fraude. Mas, então, o que é, enfim, a desconsideração da personalidade jurídica da IRELE? A desconsideração da personalidade jurídica da IRELE, ela permite que o titular responda pelas obrigações contraídas, pelos prejuízos causados com o seu patrimônio pessoal. É justamente a regra que quebra a limitação da responsabilidade patrimonial do titular da IRELE. Pela teoria da desconsideração da personalidade jurídica, nós temos a possibilidade, então, do afastamento da responsabilidade limitada do titular da IRELE e a sua conversão em responsabilidade ilimitada. Ou seja, o titular da IRELE responde com o seu patrimônio pessoal pelos prejuízos que ele causou no decorrer do exercício da atividade desde que esse prejuízo tenha sido causado por ato fraudulento ou por ato abusivo dele. Justamente, é o regramento do artigo 50 do Código Civil. E agora, nós temos uma outra pergunta a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. É aplicável à IRELE a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica? Olha só, vamos explicar o que é isso. Vamos conhecer a fundo o que é desconsideração inversa. Disse para vocês que o titular da IRELE, ele pode responder com seu patrimônio pessoal por ato abusivo no exercício da atividade empresa da IRELE. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é justamente o contrário da desconsideração da personalidade jurídica. Na primeira hipótese, da desconsideração da personalidade jurídica apenas o sócio responde pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial desde que cause prejuízo por ato abusivo, por ato fraudulento. Aqui na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica, nós temos o contrário. Nós temos a IRELE respondendo por ato abusivo, por ato fraudulento do seu titular. Por isso que ela recebe o nome de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Na desconsideração inversa, eu tenho a inversão dos papéis. Quem responde é o patrimônio da IRELE pelas obrigações contraídas pelo titular da IRELE. E o que é mais comum? É mais comum eu utilizar a teoria da desconsideração ou a teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica? Depende. Depende do quê? Depende do ato praticado. Olha só, se o ato foi praticado pelo sócio no exercício da atividade, eu tenho a aplicação da teoria da desconsideração. Se eu tenho um ato que foi praticado também por este sócio, mas que de forma fraudulenta ele esconde seu patrimônio pessoal, inserindo esse patrimônio pessoal lá no patrimônio da IRELE, eu tenho a aplicação da teoria da desconsideração inversa. E ela é muito comum utilizada hoje em dia nos processos de natureza familiar. Olha só, muitas das vezes o titular da IRELE, fugindo do pagamento de determinada pensão, lá do direito de família, ele pode esconder o seu patrimônio pessoal, revestindo a sua titularidade para a IRELE. Ele pode, então, retirar do seu patrimônio pessoal determinada parcela patrimonial e inseri-la como sendo próprio da IRELE. Então, é aí que a IRELE vai ser desconsiderada para que ela responda pela prática abusiva cometida pelo titular na sua vida pessoal. Só que nós tínhamos um grande problema com relação à teoria da desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil disciplinava a teoria da desconsideração e trazia quais eram as hipóteses em que ela acontecia. Só que nós não tínhamos, no nosso ordenamento jurídico, nenhum regramento específico com relação ao procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. Então, nós não tínhamos um rito processual específico para realizar a desconsideração. Isso foi sanado com o advento do Código de Processo Civil, agora, em 2015. Foi o novo CPC que trouxe, pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico, um procedimento específico próprio para o requerimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Logo, trouxe também regulamentação própria para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa individual de responsabilidade limitada. Porque as regras que são compatíveis da sociedade são aplicadas às regras para a IRELE. Então, se eu tenho regramento agora com o Código de 2015 próprio para a desconsideração lá da sociedade limitada, eu tenho o aproveitamento também dessas regras processuais para a desconsideração da IRELE. Este procedimento está lá disciplinado, como eu já disse para vocês, no Código de Processo Civil de 2015. Ele está encampado pelos artigos 133, 134, 135, 136 e 137. Então, nós temos que dos artigos 133 ao 137, foi instituído o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, nós tivemos aí o surgimento de um regramento processual próprio da desconsideração da personalidade jurídica. Procedimento este que é feito a requerimento do representante do Ministério Público e que deve seguir, portanto, as regras que são instituídas pelo Código de Processo Civil. Muito bem, nós vimos na aula de hoje quais são as formas de responsabilização que a IRELE nos traz. Nós vimos as regras com relação à responsabilidade do seu titular, nós vimos a regra com relação à responsabilidade do seu titular, enquanto ele exerce a função de administrador. Nós vimos as regras da responsabilidade com relação ao administrador da IRELE, quando este é uma pessoa estranha à empresa individual de responsabilidade, portanto, uma pessoa contratada especificamente para exercer a função de administrador. E vimos também as regras da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da IRELE, nós vimos a possibilidade da aplicação da teoria da desconsideração inversa da responsabilidade jurídica da IRELE. E nós vimos também, por fim, que foi o Código de Processo Civil de 2015, que trouxe um regramento processual à desconsideração da personalidade jurídica. Nas nossas aulas anteriores, nós estudamos a parte inicial da IRELE, como que a IRELE se forma, quais são as suas particularidades com relação à sua constituição. Nós veremos, então, na próxima aula, as regras com relação à dissolução da IRELE. Ela pode ser dissolvida, assim como a sociedade empresária de responsabilidade limitada? Pode. Quais são as hipóteses de dissolução? O artigo 1033 do Código Civil é aplicado à IRELE? Enfim, este e outros questionamentos serão disseminados no nosso próximo encontro. Até lá! Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.